E tem indicação de Blue Whey hoje aqui no meu canal Blue Whey Super 1 Que eu indico aqui pra vocês Que é Blue Whey Rock in Rio Pox Brasil Então nesse Blue Whey aqui você tem clássicos do Pox Nacional Interpretados por Paula Toller Baby do Brasil Jota Quest Capital Inicial Com Tinho Ouro Preto Frejá A Blitz Evandro Mesquita Bid Cidade Cidade Negra Ira Fernanda Abreu Paulo Ricardo Suricato Além de Legião Urbana Bato Furo Paranamas do Sucesso que passou aqui na foto anterior Então é um Super Blue Whey eu tenho pra vocês Mais uma dica de som dos bons aqui no meu canal Paranamas do Sucesso que passou aqui no meu canal Tchau 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 Obrigado.